Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Glória a Deus. Bom dia a todos que estão junto conosco pela internet, acompanhando o nosso culto em família. Bom dia aos irmãos que aqui estamos. Deus abençoe a cada família, a cada pai como eu, que Deus seja na sua vida, que possamos viver aquilo que está escrito, que somos verdadeiramente sacerdotes em nossa casa, somos aqueles que damos destinos a nossos filhos, somos aqueles que intercedemos pelos nossos filhos, somos aquele a quem toda casa recorre em alguns momentos muito especiais. Então que você e eu como pais possamos agarrar esta tarefa que nos foi dada e possamos desenvolvê-la muito bem, porque muitos estão esperando em nós, pais, que sejamos a verdadeira referência para os filhos nesta época tão conturbada. Deus abençoe a sua vida, papai, e continue sendo este pai maravilhoso, que Deus possa continuar fazendo maravilha através de você na sua casa. Amados irmãos, eu queria falar nesta manhã sobre a paternidade exclusiva que vem do nosso Deus. Todos conhecemos ou já ouvimos ter um ditado na rua, na vida, que diz que Deus é pai e não padrasto, né? E quando as pessoas falam sobre esse ditado, para mim, soa como se fosse querendo dizer que Deus, como pai, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus bom, e realmente isso é verdade. Deus é bom o tempo todo. O problema é que muitos não vivem esta verdade. Entendem, ouvem, leem, até aprendem que Deus é bom, que Deus é pai, mas não conseguem desfrutar desta paternidade que vem de Deus. E Deus como pai, ele é muito presente em todos os nossos momentos. E muitas das vezes, pelo indivíduo não desfrutar deste momento, não saber viver este relacionamento de paternidade com o Criador, ele tem dificuldades em aceitar, em acessar a paternidade de Deus. Muitos, muitos, muitos homens, mulheres, aceitam a fé em Jesus Cristo, vivem uma vida cristã plena, porém, muitas das vezes esbarram na pessoa do pai. Não conseguem acessar com plenitude este momento, esse prazer maravilhoso de saber quem é o pai. E Jesus, quando ele começa o seu ministério, por oito vezes no livro de Mateus, antes de chegar na oração do Pai Nosso, ele sempre fala sobre o pai. E quando chega lá no capítulo 6, que ele vai ensinar sobre a oração, ele fala, ó, entra no teu quarto, e conversa com o teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto, e te responderá. E isso, para muitos, é difícil, porque acham que estão falando sozinhos, não entendem a presença do pai naquele momento de oração. Para outros, que são muitos religiosos, entendem que a oração, ela é mais produtiva quando ela é coletiva. E acabam que não fazendo esta oração individual em casa. Porque esta oração parece que não surge, não dá muito efeito, não tem muita coisa. É você e você ali no seu quarto, e não compreende que o pai está ali. O pai está pronto para ajudar. O pai está ouvindo. O pai está pronto para trazer uma resposta ao seu espírito. E, às vezes, muitas vezes, muitos irmãos têm essa dificuldade de orar e conversar com o pai. E isso é algo que vem dos homens. É algo que nós, homens, temos essa dificuldade. O pai é o criador de tudo. Nos criou. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos, como acabamos de cantar agora. E, como filhos, temos acesso direto ao pai. E o homem, por ter muitas dificuldades na sua criação, ele tem dificuldade de relacionamento com o pai. Ele tem dificuldade em acessar esse ambiente de estar com o pai. E, às vezes, não consegue expor suas feridas. porque, com o seu pai biológico, ele não tinha esta liberdade. E, segundo, eu estava ouvindo o apóstolo cristiano, a primeira referência que os homens têm de Deus é o seu pai biológico. É quando ele recorre ao seu pai. E, por causa do relacionamento que os homens têm com o seu pai biológico, muitas das vezes, trava o relacionamento com o pai eterno. E isso se dá muito na vida, principalmente, quando, na família, há a falta do pai. Por muitos motivos, o pai sai de casa, abandona seus filhos. E, lá em casa, fica, é o pai que chama, né? A mãe que se torna pai. E aquela coisa fica bem complicada, porque a criança fica sem uma referência masculina em casa. E, quando chega na fase da adolescência, começa a ter muitos problemas de relacionamento, problemas de aceitar algumas adversidades que ocorrem, não tem a quem recorrer como figura masculina, porque o seu pai não está em casa. E ele acaba tendo muita dificuldade em se abrir, em conversar, em se relacionar com essa figura masculina. E isso acontece em muitas famílias em nosso meio. Muitos são órfãos de pais vivos, porque o pai é ausente, porque nas horas mais difíceis, o filho não consegue ir até o pai e dizer o que está acontecendo. Mas nós, como pai, devemos ser presentes na vida dos nossos filhos. devemos dar a eles acesso, dar a eles liberdade de chegar até nós e nós mesmos tomarmos a iniciativa de ir até eles e dizer quem somos nós na vida dele. Foi isso que Deus fez conosco. Ele se revelou a nós através de Cristo, dizendo que ele é o nosso pai. e isso, irmãos, tem que ser algo muito latente em nós. Não estamos sozinhos, não estamos jogados à mercê da sorte. Nós temos um pai, é Deus, um pai bom, um pai poderoso, um pai presente. Aleluia! Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Ele é presente e este pai tão presente, tão maravilhoso, quer estar sempre nos ajudando. Porém, a nossa dificuldade em estarmos em contato com o pai que precede do nosso pai biológico, ela acaba interferindo nesta relação. Então, a função de um pai, ela é muito interessante. importante, o pai, além de ser o genitor, ele também é aquele que é o provedor. E, às vezes, quando a gente casa, a gente é um pai muito novo, a preocupação do jovem casado é que não falte nada em casa. Essa era uma das minhas preocupações, porque meu pai não viveu em casa. Então, o que eu tinha mais ou menos na cabeça era trabalhar e garantir a comida, garantir a vestimenta. E isso foi muito pertinente para mim. Porém, quando eu aceitei a Jesus como salvador e aprendi sobre paternidade, quem é este Deus Pai tão poderoso, as coisas mudaram, as coisas tiveram outro rumo. Eu já, graças a Deus, não sou mais o Pai que luta só pelo pão de cada dia. Hoje eu luto pelo relacionamento, hoje eu luto pela paz no meu lar, hoje eu luto para que meus filhos tenham, em nome de Jesus, uma boa educação vinda do berço do Pai e da Mãe. Hoje nós lutamos em casa para quê? Para que eles entendam que eles têm amigos dentro de casa, o melhor amigo está dentro de casa, é o Pai. um Pai tão próximo e às vezes para alguns tão distantes. Por exemplo, para mim, na minha infância, adolescência, juventude, o Pai era alguém tão distante que ouvia na vida dos outros que a gente não poderia passar próximo de uma conversa. Onde tinha alguma conversa de adulto, a gente tinha que passar longe daquela conversa, a gente não poderia atravessar a conversa, mesmo só passando por ali. Quando as coisas iam acontecendo, a gente viu pais bravos, pais que quando chegavam em casa pareciam mais aquelas pessoas muito nervosas, todo mundo ficava com medo, em vez de ter uma segurança com aquele pai, em vez de ter alguém que é muito desejado, muito esperado que chegue, meu sogro, ele criou uma cachorrinha e aquela cachorra, ela cresceu e quando ele ia trabalhar, aquele animal ia com ele até o ponto de ônibus e voltava para casa. Quando era a hora dele voltar, aquele horário que o animal conseguiu colocar ali no seu costume, o animal começava a latir e a esfregar a pata na porta porque entendia que aquele seu dono estaria chegando e a alegria de recebê-lo. Porém, em muitas casas, infelizmente, não tem esta alegria de receber o pai que está voltando de um turno de trabalho, de um momento em que ele foi deixar ali o seu suor, a sua vida, os seus conhecimentos para trazer para casa o pão de cada dia. Quando chega aquela confusão, irmãos, o melhor lugar para você estar é a sua casa, onde é uma casa de paz, onde é uma casa de alegria, de comunhão, onde há aquela alegria que o pai está chegando do trabalho, a mãe está voltando e os filhos se reúnem e com muito prazer o recebem porque o pai está em casa. Onde eu fui criado, como falei, meu pai não estava conosco, mas eu tinha um padrinho que é meu tio e me ficou como pai, só que ele trabalhava fora, ele passava meses fora, mas quando chegava era uma alegria e ele chegou. tinha uma referência para nós, falava pouco, mas era o homem da casa. Não importa se o seu pai é o tagarela ou se ele é um pouco introvertido, o importante, ele é o homem da casa, ele é o cabeça da casa, ele é aquele que pode tomar decisões maravilhosas, está lutando pela sua vida. Pai, você é alguém maravilhoso na sua casa, aprenda isso, você é desejado na sua casa, apenas assuma seu papel de pai, pai presente, um pai que não abandona seus filhos, um pai que luta para ver a sua casa indo muito bem, esse é o papai do pai que intercede pela sua casa por muito tempo. em outras denominações entendemos que a mãe era a mulher que tinha que orar, era a pessoa que tinha que buscar pela casa, mas quando nós entramos no novo pacto, nós entramos nessa dimensão maravilhosa das escrituras, entendemos pela Bíblia que quem intercede é o sacerdote, é o pai que tem que buscar pelos seus, aleluia, a mãe é ajudadora, mas o pai é aquele que luta, que ora, que intercede pela sua casa, esse papel de intercessão é do pai, não é só da mãe, o cabeça dessa intercessão é o pai, nós estamos em 150 dias de intercessão, pais, se inscrevam, vejam o horário para você e guerreiem pela sua casa, interceda pela sua casa, vejam os frutos da sua oração acontecer dentro do seu lar, porque você é o sacerdote da casa, aleluia, irmãos, além de prover também o pai, ele é aquele que traz como sacerdote a segurança para a sua casa, qualquer um de nós sabe, quando acontece qualquer coisa à noite, chama o pai para que ele possa dar segurança para a casa, as mulheres quando vão em algum lugar que desconhecem ou quando vão às compras, querem sempre que o marido esteja por perto, é a segurança, apesar que muitos homens não gostam de ir junto com as mulheres nas compras, mas ele é necessário ali, né, também irmãos, o pai como sacerdote é aquele que dá o exemplo para seus filhos, na Bíblia há uma frase que eu acho muito interessante, a Bíblia diz sobre o patriarca Abraão e mais na frente ela vai vez ou outra repetindo esse versículo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os filhos de Abraão aprenderam com seu pai quem era o seu Deus, tinham uma referência de como era o relacionamento do seu pai com o seu Deus, ao ponto de quando chegou a sua vez de manifestar a sua fé, a sua confiança no Pai Eterno, eles diziam, assim como o Senhor foi com meu pai, seja comigo também, porque o pai tinha ensinado o menino o caminho que deveria andar, nós irmãos temos esta primazia de estar junto com o pai todos os dias se quisermos, todos os momentos se assim desejarmos, é só querer estar com ele, o pai é maravilhoso, o pai é poderoso, o pai é tremendo, a relação da paternidade no entanto ela passa vamos dizer assim por um estreito relacionamento de amor, este amor de pai para filho ele é muito forte, ele tem que ser muito poderoso, é o amor que você por amor até faz uma dívida para ver o seu filho sarado daquela doença, por amor você passa noites em claros buscando solução para a sua casa, esse amor é tão estreito que as vezes trazem lágrimas para os pais, se eu perguntar aqui eu vou ver muitas mãos levantadas, quantos daqui que são pais que na hora do alimento as vezes estava pouco e você deixou o seu filho comer e você ficou sem, quantos já fizeram isso como pais aqui nessa casa né muitos já fizeram isso as vezes não tinham suficientes não filho pode comer o pai vai pegar só uma banana aqui pode comer a comida porque o pai faz isso ele dá a sua vida ele tenta se desgastar pelos seus filhos e a mesma coisa faz Deus para conosco Deus não nos deixa só ele é a nossa eterna paternidade é nosso pai por excelência ele é aquele que nos conduz esta relação de paternidade também ela traz algo muito interessante que é a amizade entre o pai e um filho serem amigos quando eu era criança era difícil a gente ver esse relacionamento entre os pais o que eu ouvia muito era assim homem que homem não chora seja homem a nossa masculinidade era muito maior que qualquer sentimento nós teríamos que vencer qualquer barreira porque nós éramos homens então o que nós recebemos de informação é que a gente tinha que ser muito durão o que hoje chamam de machista tem que ser muito bravo tem que ser o cara o machão a gente brigava na rua né a gente fazia o que é de presepada porque a gente era homem ainda somos graças a Deus né só que era o conceito que nós tínhamos e quando chegava em casa não tinha muita conversa com o pai mas hoje nós aprendemos que a paternidade ela tem que trazer também um conceito de amizade coisa boa você que é filho e desfruta da amizade do seu pai você que é pai desfruta da amizade do seu filho eu estava vendo uma semana atrás um programa que é resgate de restaurantes e tinha ali um pai que era um pizzaolo e ele trabalhava com o seu filho na mesma pizzaria como donos gerenciando lá o processo e trabalhando só irmãos que aquele pai tinha tanta dificuldade de relacionamento que quando o programa chegou para restaurar o restaurante dele ele não conseguia fazer um prato junto com o filho sem brigar os dois eram cozinheiros muito bons mas não tinham relacionamento de amizade chegou num ponto em que o moço que toma conta do programa ele passou uma tarefa para aquele pai e disse olha eu vou te passar um dever agora eu quero que você sente com o seu filho e faça o melhor prato que vocês puderem bolar e ele meio sem graça foi junto com o filho prepararam ali e o moço que também é cozinheiro experimentou comida olha essa comida está excelente vamos colocar como o prato do dia e o pai falou é eu gostei de trabalhar com ele e aquele homem muito estudado percebendo que era o momento ímpar de juntar aquele pai com aquele filho e disse porque você não fala mais ele está aqui te ouvindo e ele não conseguia expor os seus sentimentos porque ele tinha uma educação como eu tive machão durão bravão cheguei em casa até o passarinho corre perde as alças sai correndo o gato voa porque chegou o cara que é bravo irmão quando você chega em casa pai chega o cara que é alegre chega o cara que traz vida para a sua casa chega o cara que traz amor para a sua família abrace a todos crie um relacionamento de amizade com seus filhos e aquele camarada do programa insistiu com aquele velhão e o velho falou é eu gostei não fale mais não mas eu gostei o teu filho está aqui te ouvindo ele disse foi bom trabalhar com ele e ele insistiu mais uma vez porque você não demonstra mais carinho mais afeto com o seu filho filho adulto lógico né e o pai bem mais de idade até que ele se rendeu e abraçou seu filho e as lágrimas vieram porque ele não conseguia fazer aquilo muito durão muito machão e aquele apresentador falou eu também tive o mesmo problema com meu pai eu vivi na minha vida adulta vinte e tantos anos sem conversar com ele sem abraçá-lo sem saber das suas dores sem ele saber da minha mas um dia tudo isso mudou irmão pode mudar hoje não sei se você não tem um bom relacionamento com seu filho com sua filha mas roupa hoje em nome de Jesus seja um amigo na sua casa eu sei que você tem que ser sério não pode ser tudo na palhaçada tem hora da brincadeira tem hora da seriedade mas seja um amigo para o seu filho e para a sua filha você vai ver como vai mudar o ambiente sabe o que acontece é que quando a gente é jovem adolescente na minha visão tá gente parece que é tudo só alegria você vê o jovem dando risada de tudo brinca com tudo aquela coisa maravilhosa aí você olha para o cara mais velho o pessoal tudo durão nervoso um dia eu perguntei para uma pessoa quase da minha idade e falei vem cá uma mulher por que que os jovens estão todos ali brincando alegres e tem papo e muito papo conversam e a gente que tem um pouco mais de idade já é pai a gente fica meio carrancudo meio nervoso aí a pessoa me respondeu porque a gente tem muita conta para pagar irmão não é isso não irmão a gente tem que aprender a separar as coisas conta tem todo dia todo mês toda semana chega uma mas a nossa vida ela tem que ser pautada nas escrituras Deus nunca jamais vira a cara num momento difícil para nós é nessa hora que ele se faz presente a bíblia fala que ele é o socorro bem presente na angústia na diversidade esse pai é maravilhoso nós temos que aprender a ter esse relacionamento de amizade com nossos filhos a sermos mais acessíveis sermos companheiros eu aprendi desde o tempo do quartel até na minha vida comum a ser muito só então me virava como dizia na minha região dá teus pulos né a gente dá nossos pulos aí quando você casa que você tem filho filha você tem um grupo junto com você você não está mais sozinho minha esposa ela é psicóloga e ela fala que de vez em quando aparecem os pacientes homens que acham que são solteiros você casou irmão você é pai agora você tem um compromisso maior tem um grupo de pessoas lá dentro do seu teto embaixo do seu teto dentro da sua casa que estão aguardando a sua manifestação de pai de amigo de conselheiro de ajudador alguém que eles possam contar com você que possa chegar próximo de você e dizer não foi legal hoje o dia acontecer algo assim 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 você já passou por isso e as vezes por causa da nossa maneira pregressa como vivemos nós temos dificuldade de dar essa abertura para nossos filhos o pai companheiro não significa que ele perdeu o respeito com os filhos mas significa que ele tem uma amizade de respeito significa que ele pode contar com o filho o filho com ele para qualquer momento até para diversão eu acho muito interessante quando o filho brinca com o pai o pai brinca com o filho já é algo muito notório na nossa época mas quando eu era menor menor de idade mesmo 13, 14, 15 anos não poderíamos fazer isso como eu falei antes aqui até conversas a gente não poderia passar pelo meio porque era arriscado levar um tapão na orelha ninguém nunca morreu levar um tapão mesmo porém irmãos essa relação de paternidade ela é tão maravilhosa ela é tão boa que ela gera aprendizado para o filho e para o pai quando a gente abre provérbios capítulo 22 verso 6 se você puder abrir junto comigo a gente vai ver uma coisa muito interessante que o pai deixa para nós provérbios 22 e 6 tem uma relação aqui entre pai e filho muito interessante que está escrito assim instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desvirar dele o pai ele deve instruir o seu filho o pai não sei se todos tem um martelo em casa mas de vez em quando tem que pegar o martelo e ensinar o garoto a pregar um prego pegar uma chave de fenda e ensinar o garoto a parafusar isso é relacionamento tem que pegar algumas coisas da vida e ensinar eu lembro quando a gente morava em São Paulo tinha muita gente nas ruas tanto pessoas drogadas como pessoas que moravam nas ruas eu passava com meus filhos dizia olha só não faça isso aquela pessoa está bêbada eu estava instruindo no caminho instrui teu filho no caminho não faça como aquele moço lá meu sogro dizia ele foi curtir e agora ele está curtido estava cheio da pinga né então a gente sempre tentava ensinar nossos filhos o que e não poderia fazer isso é instrução no caminho quando você for no mercado ensine eu achava muito interessante alguns momentos não sei se existe hoje mas anos atrás as pessoas eram no mercado e experimentavam frutas no mercado vi muito isso e as crianças vão junto né não pode aquilo lá tem que ser pesado pago depois você come pessoas que pegavam danone pra criança e tomava e jogava a embalagem lá não pagava isso a criança aprende e é o pai que está ensinando é a mãe que está ensinando então esse papel da instrução é muito interessante provérbios mas tem uma coisa em Deuteronômio capítulo 6 verso 5 que eu acho muito interessante abre junto com a gente aí irmãos livro de Deuteronômio aí no antigo testamento Deuteronômio capítulo 5 peraí que está difícil aqui estou chegando capítulo 6 desculpa capítulo 6 versículo 5 Deus está falando sobre o primeiro mandamento que é o amor aí no no verso 4 ele manda Israel ouvir ouve Israel Deus é o único Senhor aí ele fala no 5 amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu poder e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas esta palavra está tentando dizer que o pai deveria comunicar ao filho quem era o seu Deus e como o amar por isso que essa instrução é muito interessante nós pais temos uma função tremenda de ensinar a nossa casa como proceder quem é esse Deus maravilhoso lembra? Abraão Isaac Jacó um foi passando para o outro irmãos nós temos uma fé e esta fé biblicamente é individual cada um tem uma tem uma dosagem da fé e nós precisamos enxertar nossos filhos com esta fé eles tem que entender que o nosso Deus é amor que o nosso Deus cura que o nosso Deus é maravilhoso que ele faz milagres eles tem que aprender coisas tremendas que vem do pai que o nosso Deus também é pai deles e muitas das vezes muitos pais não lá na sala das crianças eles aprendem não lá no culto tinha ele aprende não meu irmão é sua função como pai dizer quem que é o teu Deus dizer como que ele é pai para você qual o seu relacionamento entre você como filho e Deus como pai aí está a paternidade é nessa hora que nós passamos a informação para nossos filhos por isso Deus deixou escrito aqui esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentando-se em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te isso é religiosidade não não faça disso uma religião mas faça disso um bom costume na hora exata saber falar às vezes não temos a melhor eloquência para falar alguns assuntos porém eu aprendi uma frase que é muito linda que as palavras elas podem até convencer mas o exemplo ele arrasta multidões então que você pai seja o exemplo na sua casa através de você seu filho possa se inspirar e ir ao encontro do nosso Deus e ir ao encontro de coisas maravilhosas de bons relacionamentos que o seu caráter seja formado olhando para você e que a sua e a minha fraqueza não seja motivo para eles não quererem andar junto com nosso Deus mas que você possa ser um amigo do seu filho filho eu tenho eu tenho essa fraqueza ainda não consegui ainda não sei ler a Bíblia direito ainda não consigo orar em voz alta com com vocês perto de mim ainda tenho alguma vergonha algo ainda me impede mas eu amo o nosso Deus ele é a minha referência ele é meu tudo ele é meu pai isso irmãos nós precisamos lançar para nossos filhos a paternidade espiritual ocorre com uma relação que ocorreu entre Moisés e Josué Josué estava ali aprendendo sempre ao pé do monte onde Moisés estava também ocorreu com Elias Eliseu que aprendia próximo do seu senhor a mesma coisa Paulo ele enviava por exemplo a Timóteo como filho para ajudar nas igrejas tudo isso são paternidade espirituais para nós que vivemos na igreja no entanto irmão o pai ele envia seus filhos lembra quando você lutou para colocar seu filho na faculdade você estava enviando lembra quando você que já tem um filho adulto um incentivou para estudar estude filho você vai passar pai eu não sei tudo senta aqui o que eu souber eu vou te explicar isso aí é companheirismo irmão nós precisamos lançar nossos filhos eles podem sim ir mais longe que nós eles podem sim com a sua autorização com o seu envio de pai ir mais além do que nós já fomos quem disse que não não é o poder aquisitivo mas é a sua oração que vai fazer ele chegar lá amém glória a Deus a paternidade irmão além de enviar ela envia sabendo o caminho por exemplo em Mateus 10 e 16 Jesus falava para seus discípulos eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos o pai sempre sabe o caminho que o filho está traçando o pai nunca vai nos enviar um lugar que ele não conhece um lugar desconhecido um lugar onde o perigo é maior do que ele possa suportar o pai sempre estará conosco olha que coisa linda em João 6 e 57 Jesus falando assim como o pai me enviou eu vos envio também nós como igreja como filhos fomos enviados pelo senhor para fazer toda a diferença por onde quer que nós andemos nós somos enviados irmãos para fazer coisas maravilhosas às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos eu não sou capaz isso não é para mim deixa eu te lembrar você já foi enviado você já foi enviado já existe uma palavra de envio sobre a sua vida o pai já te enviou aleluia vai em frente continue o seu caminho e você consegue Deus é contigo irmão aleluia olha só aquele relacionamento que eu estava falando antes que o o filho às vezes tem dificuldade porque não teve um bom entrosamento com o pai ele se reflete aqui quando o pai é muito permissivo muito bacana um pai muito gente boa o filho acha que nunca vai ser corrigido e sempre fica aprontando porém irmãos a bíblia fala uma coisa muito interessante que Deus lá em Hebreus 12.6 ele corrige e ama a qualquer um que ele tem como filho então quando nós achamos que nosso Deus é tudo é um pai maravilhoso bondoso um pai de amor entenda no momento oportuno a correção também vem para que a gente não saia da linha nós podemos tudo através do nosso pai dentro da sua permissão então tem essas características quando o pai é agressivo é um pai bravo como eu falei aqui um pai muito nervosão e a pessoa tem essa referência humana de pai ele tem um problema aqui ele tem o problema do medo ele não consegue desfrutar quando se converte da presença de um pai bondoso a bíblia afirma que o amor de Deus ele lança fora todo medo e o camarada não consegue ir à frente ele tem medo de ir ao encontro do pai muitos muitos no mundo acham que Deus é um Deus carrasco que Deus é um Deus que pune nosso Deus é um Deus de amor é um Deus maravilhoso só que muitas das vezes o que nós temos como informação paterna humana reflete para a informação paterna divina e Deus é Deus de amor é Deus de maravilhas é Deus de paz a bíblia fala que ele é o pai da eternidade é o príncipe da paz esse Deus é bom aleluia em todo o tempo ele é bom quando o pai é ausente é outra característica que o cristão ele tem para vencer é uma dificuldade muito interessante quando o pai é ausente a relação é distante e eu não sei se você já ouviu eu já ouvi muito as pessoas dizem Deus pai está lá no céu e a gente está aqui na terra como se tivesse um abandono Deus não abandona não a bíblia fala assim Jeremias 33 e 3 clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes Deus está presente ele não está ausente é um Deus presente tão presente tão maravilhoso tão poderoso porque ele é pai ele não é ausente ele é tão presente que em João 3 e 16 é um versículo que muitos conhecem diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Deus não mandou o seu melhor arcanjo Deus não enviou o seu melhor querubim o seu melhor anjo que ele tinha por lá ele enviou o seu filho o seu único filho em nosso favor por causa de nós um pai tão maravilhoso como esse nós desconhecemos muitas vezes nós não desfrutamos da paternidade com ele sempre Deus estará conosco Mateus 1 e 23 fala que ele é o Emmanuel o Deus conosco um Deus presente um Deus que não é ausente eu sei que tem hora que parece que ele não está quando a gente está bem assim chocado com algumas coisas ou passando por um processo tem hora que a gente pensa cadê Deus? onde está Deus? ele sempre estará do nosso lado só tem uma coisa tem horas que nós temos que aprender a passar pelo processo e precisamos passar Deus não pode estar toda hora nos livrando das coisas nós temos que ter maturidade de filho você é filho maduro o filho maduro ele já aprendeu a pregar o prego na tábua ele já aprendeu a parafusar o pai pode dizer filho vai ali desparafusa aquele negócio para mim ele confia em você você já passou pelo processo aí quando chega no processo você não quer passar não Deus me abandonou Deus não abandona Deus é presente ele sempre estará conosco Mateus 28 e 20 Jesus disse uma frase muito maravilhosa eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos esse pai tão tremendo esse pai tão poderoso tão amoroso nunca nos desampara irmãos por isso a gente vai cantar mais uma vez que o pai me amou aleluia o pai me trouxe de volta o pai me resgatou eu era órfão eu não o conhecia mas hoje eu sou filho aleluia um pai como esse merece ser aplaudido ou não merece um aplauso pro nosso pai o nosso Deus todo poderoso o nosso criador aquele aleluia que enviou o seu filho por nós um pai tão tremendo que a sua maior riqueza podemos dizer o seu maior bem o seu único filho ele enviou para nos resgatar um pai que merece ser lembrado todos os momentos um pai que merece ser ouvido a cada instante um pai aleluia que não nos desampara em nenhuma hora sequer você não está só aleluia você tem o amor do pai em sua vida aprenda a desfrutar da paternidade do senhor aleluia vamos ficar de pé no nome de Jesus governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado